Obrigada pela oportunidade. Eu acho que não tem outra maneira para a gente atingir os objetivos do que realmente colocar a atenção primária como a verdadeira ordenadora do cuidado. Então, dentro desse processo, eu que estou aqui representando a Secretaria de Atenção Especializada da Saúde, o que a gente precisa é o que a Débora Malta mostrou em um dos slides dela de conclusão. A gente tem que apoiar, a gente tem que referenciar, a gente tem que fazer o plano terapêutico singular junto com a atenção primária. Quando a gente pega o paciente na nossa internação, a gente precisa entrar em contato com aquele médico que vai cuidar, com aquela equipe que vai cuidar do paciente e fazer com que aconteça a continuidade do cuidado. Eu não vejo como sair dentro desse processo. Nós precisamos trabalhar muito a educação. Eu acho que o Pedro S. Fallen fez uma fala muito bonita nesse aspecto. A gente precisa trabalhar isso. Nós precisamos melhorar. A gente tem que usar todas as maneiras que a gente tem. Nós estamos numa época que a transformação digital já até passou um pouco. Nós estamos demorando um pouco a pegar isso dentro da saúde de uma maneira mais importante, usando isso na capacitação. E essa é uma das grandes parcerias da atenção especializada dentro desse processo. Mas visando o quê? Cuidado centrado na comunidade, cuidado centrado no paciente. A gente precisa educar a nossa população para que ela realmente saiba se cuidar, ela conheça quais são as ameaças à saúde dela para que a gente possa mudar essa história. Agora, frente a todo esse processo, principalmente da pandemia, a gente vê a importância que a gente tem de aumentar a nossa produção. Nós estamos muito reféns da produção internacional e a gente precisa melhorar não só do ponto de vista da produção de ciência, mas as nossas empresas. A gente precisa de um investimento maior no sentido de aumentar a nossa capacidade produtiva. Obrigada. Obrigada. Obrigada.